A gente acha que já viu de tudo. Olha só essa. Bandidos invadiram uma loja de eletrodomésticos em Perdigão, no centro-oeste do estado, com uma caminhonete. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Os criminosos chegam à loja em uma caminhonete branca por volta de uma e meia da madrugada. Cinco homens descem e com marretas começam a destruir uma das portas. Depois de muitas marretadas, os bandidos decidem então usar o veículo para derrubar a porta. A picape permanece parada próximo à porta, enquanto os ladrões enchem a carroceria dela com televisores, aparelhos de som e lavadoras. De acordo com a polícia, o gerente da loja não soube informar o número exato de produtos furtados.